Foi pegado! Tá gravando? Tá bom! Ela não gosta de grama, Lu! Ai, coitada! Ai, tadinha! Ela não gosta de grama! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, caiu! Cadê? Coitada! Foi pegado! Ai, tadinha! Peguei! Pega, mini! Opa! O que aconteceu? O que foi isso? É mensagem! Será que é o Buggy? Não, não é! Não é, não é! Ai, gente! O Buggy já tá de férias! É, gente! O Buggy já saiu de férias! Agora ele tá aproveitando, né? Deixa ele! Ele não vem com tempo feio, acho, Lu! Ele só vem... O Buggy só vem no sol! Só vem no sol? Só? Só se ele vem de noite! Gente, pessoal! Acho que a gente empolgou o Buggy! Sério? Da última vez, né? Ai, meu Deus, gente! Já é! Isso é o que vamos ver! Ha, 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 ha! Você gravou de pé pro TikTok? Não! Ah! Ah, eu vou passar no meu IGTV do Instagram! Ih, ó, gente! Tá cansado! Cansou, cansou! Cansou, cansou! Depois a gente brinca mais! Tá bom! Tchau, gente! Que tal uma pequena tronagem? A CIDADE NO BRASIL Gente, o jogo já começou. Gente, isso é muito tenso, porque a gente nunca sabe quando o jogo vai começar, se é um bug, se são dois bugs, quantos bugs são? Não, é porque depois do último vídeo, que ele bugou tudo a nossa cabeça, gente, que apareceu um bug a mais, eu não sei mais de nada. Será que ele tá aqui? Mas, mami, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o vídeo, mas eu só queria falar porque eu tô um pouco preocupada. Que eu tava procurando a Miri e eu não tava achando ela em um lugar nenhum. Tá bom, vamos embora. Mas a gente tava brincando com ela agora. É, então, agora eu vou. Mas você já procurou lá em cima? Já, lá em cima eu já procurei tudo. Aqui na casinha, que ela adora entrar. Ai, é, ela adora entrar aqui. Deixa eu ver. Não, gente, nada. Não tá aí? Não. Aqui. Não. Gente! O que foi o? Mensagem do bug. Mensagem? Que? É áudio ou é vídeo? É uma foto. Uma foto? É uma patinha. Uma pata de um panda? Não, a pata de um cachorro de gato. É um pandinha bugado. Não, papi, olha aqui, é uma patinha de um cachorro de gato, toda bugada. Gente! Não, será que eu tô pensando? Será que o bug pegou a Miri? Ai, não, não acredito. Não, vocês vão procurar, então. Calma, Alê, calma. Não é possível. Gente, vamos... Mili! 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 Calma, Lu, é alguém da produção. Calma. Aqui no fundo? Por que a Mili ia estar aqui? É, se ela tivesse, ela já teria vindo, Lu. Não tá aí, não. Papi, mas cadê minha mãe? Hã? Ah! Onde você tava? De novo. Fui pra cima. Fui lá em cima olhar. Ah, mas eu já tinha olhado lá. Gente, e agora? Eu tive uma ideia. Ai, Mami. Vocês acham que ele pode estar com ela lá no esconderijo? Mas a gente nem sabe se ele pegou ela de verdade. Mas por que ele mandar essa pata com um bug assim? Bem na hora que a Mili some. É, e a gente tá procurando. A gente não sabe se o bug trocou de esconderijo, se ele continua no mesmo esconderijo, mas vamos lá. Aí você manda mensagem de novo pro seu amigo, se a gente pode entrar lá no esconderijo ou não. Não, mas se ele estiver lá, vai estar aberto. É verdade. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pista. A gente tá brincando com ela agora mesmo, gente. Não pode estar longe. É, é verdade. Eu concordo. Vamos rápido. Quanto mais tempo a gente perder, pior. Sim. Vamos. Vamos, gente, vamos. Nós vamos de carro? Não, vamos de jeep. Eu vou ficar, tá, gente? Vou ficar, vou ficar, vou ficar. Vou ficar pra procurar melhor pela casa. Em alguns lugares. Tá, tá bom. Tá bom. Qualquer coisa, você avisa a gente. Manda mensagem. Tchau, eu amo, Landa. Tchau, cuidado. Tchau. Obrigada. Lu, oi. Será que nós vamos encontrar ela lá? Mamis, eu espero que sim, porque eu tô muito preocupada com ela. Eu espero que a gente encontre. O meu pai ficou em casa, gente, pra dar uma procurada, sabe? Pra ter certeza se ela não tá lá e também porque assim com a Milly, não estando em casa, não é legal a gente deixar a casa sozinha, né, mami? É, porque se de repente ela fugiu, ela pode querer voltar. Isso, ou ela pode aparecer lá, ou ela pode, sei lá, gente. Eu espero que... Olha, mami, não está aparecendo estar aberto, mas eu acho melhor a gente dar uma conferida. Vamos, vamos conferir. Então eu vou fazer assim, mami, eu vou ficar aqui no Jeep e você vai lá olhar, pode ser? Tá bom, pode. Tá bom, então eu vou estacionar aqui. Ai, gente, será? Não, Lu. Tá trancado. Ai, gente, não parece ter nada. Oi. Gente, tá totalmente trancado. Lu. Acho que não tem ninguém. Mami, então é melhor a gente voltar pra casa pra ver se meu pai conseguiu achar alguma coisa, vamos. Mas ele teria mandado algum recado pra gente. Mami, eu não sei, eu acho melhor a gente voltar. Tá bom. Ai, meu Deus. Peraí, Lu. Só vou pôr o cinto. É, nada pelas ruas do condomínio. Mas também, né, mami? Mas ela não fugiu, Lu. Tava tudo trancado. Ai, meu Deus, mami. Mas você sabe como a Mili é, né, mami? Algum lugarzinho. Estamos chegando, Lu. Estamos chegando, mami. O que foi, Lu? O que foi, Lu? O que foi, mami? Meu Deus. Corre, mami. Vai rápido, Lu. Bora, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, Lulu. Vamos rápido. Fui. Será que tá aberto aqui embaixo? Vamos, mami. Papo. Seu pai deve ter achado, só que não conseguiu mandar recado. Papo. Você achou a Mili, né? Não, não achei nada. Procurei. Não, ela tá na hora eu morrido. Ela tá na hora eu dormi. O que você não viu? Não vi. Peraí, eu fui. Peraí, na piscina. Lá. Calma. Papi, na piscina. Piscina? Não, ela tava lá em cima, Lu. Um bug. Ai, meu Deus. Calma, calma. Ih, a Mala tá vendo. Tadinha. Fog. Mili. Me liga, tá tudo bem? Peraí, gente. Fog, devolve ela pra gente. Devolve a Mili, Fog. Mili. Mili. Fog, tá abrindo, hein? Devolve ela pra gente. Mili, vou comigo. Ai, meu Deus. Tá tudo bem? Oi. Tá abrindo você. Ai, tadinha. Ai, Mili, tá tudo bem. Tadinha. Tá tudo bem. Vamos, Mili. Pega, pega, pega. Ih, cansou. Papi, mas será que o jogo acabou? Acho que acabou. Peraí. Tá bom, a gente pegou a Mili. Mas cadê o bug? Mas cadê a minha mãe? Mãe. Cadê? Papi, será que... Ela tava aqui, né, com a gente. Papi, não. Será que o bug pegou a minha mãe de novo? Será? Aquele dia ele tava aqui, ó. Ai, meu Deus. Não. Vamos procurá-lo. Vamos procurá-lo. É, melhor a gente procurar. Vamos por aqui. Não, por aqui, por aqui. Onde tá a minha mãe? Mili. A Mili sempre entrega, hein? Ai, meu Deus. A Mili tá procurando também. Nem ela sabe. Ela sempre entrega. Lembra no escondos. Vamos, Mili. Onde tá a minha mãe? Eu acho que ela não sabe, Papi. Olha. Nem ela sabe, Lu. Vamos entrar por aqui. Onde ela tá, Mili? Cadê? Cadê? Não sabe, não sabe. Vamos devagar, Lulu. Devagar, calma. Deixa eu ir na frente, amor. Deixa eu ir. Pode deixar que eu... Você vai se assustar. Calma. Calma, 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 calma. Não, Papi. Não, não tem nada aqui. Tá tudo bem. Ai, não, ai, não. Não, não tem nada. Calma, Lu. Deixa eu ir na frente. Tá bom. A Mili também tá procurando. Olha aqui. O quê? Porque tá ali. Aonde? Ali. Calma, calma. Deixa eu ir. Ele tá lá, ele tá lá. Vão pegando. Calma, deixa ele vir. Eu vou pegar e ele... Ai, meu Deus. Nossa, mas... Vai, 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 vai. Vamos. Ai, meu Deus. Pega, pega. Segura. Vem, vem, vem. Tira, tira. Abaixa, abaixa. Não, abaixa, abaixa. Calma, calma. Segura, segura. Eu seguro. Vai, deixa eu ir. Tá escapando, tá escapando. Tira, tira. Tira a máscara. Calma, devagar. Aba, esse é o momento que todo mundo tava esperando. Vamos tirar a máscara do Buggy. Calma, então, calma. Um, dois. Vamos filmar pra todo mundo ver. Calma. Oxi. Não, gente. Bumby. Você é o Buggy. Gente, não sou eu. Bumby. Nossa, nunca se entende disso. Eu que entende você. Como assim você é o Buggy? Gente, não sou eu. Deixa eu ver a luva. Não, não sou eu. Você é o Buggy. E com a máscara. É a máscara do Buggy? É a máscara do Buggy. É a máscara do Buggy. Gente, não sou eu. Deixa eu explicar. Ai, 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 ai. Não, gente. Não sou eu. Fica desconfiando de mim. Viu? Olha quem é o Buggy, ó. Gente, não. Eu não é isso. Segura, segura, Lu. Eu vim correndo. Mami, você é o Buggy. Pera. Segura, segura. Calma, papi. Pera. Mami, então, se você não é o Buggy, por que você tá com a roupa do Buggy e tava aí fazendo o maior suspeito? Tá, vamos deixar ela se explicar. Gente, eu vim aqui pra trás, porque o Buggy sumiu aqui pra trás. Você, no caso? Não. Eu vi quando ele correu pra cá. Eu tava com vocês, gente. Não pode ser eu. Certo? Não posso ser eu. Mas você pode ser uma ajudante deles. Não, eu vim aqui pra trás em busca de pistas. Só que quando eu cheguei no quartinho, eu vi que tava essa roupa aqui. E aí você colocou? Eu coloquei porque eu ia trolar vocês, gente. Que suspeita. Eu ia trolar vocês. Só isso. Eu tenho como provar. Vocês querem ver? Claro. Eu vou trolar tudo. Não tem como provar. Eu gravei tudo. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Eu nunca suspeitei da minha mãe. Nossa. Olha aqui, ó. Quero ver. Ó. Eu vou procurar mais pistas. Eu vi o Buggy saindo. Ele tava aqui pra trás, gente. Pera aí. Eu vou gravar pra vocês. Mas eu vou atrás de pistas. Gente, ele veio pra cá. Veio dali. Só pode ter vindo pra cá. Eu tô tremendo bastante. Mas eu vou procurar, gente. Será que lá... Ai, meu Deus. Gente... 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 A máscara... A roupa do Buggy... E agora? Será que eu chamo a Lu e o Renato? E se eu colocar a roupa só pra assustar? Só pra trolar eles? Porque se tá aqui é porque o jogo já acabou, né, gente? Eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou me vestir só pra trolar eles. Vocês vão comigo. Mas... Na verdade... Eu vou ter que parar de gravar daqui. Será que vai dar certo essa treinagem? Viram que não sou eu? Tá provado pra vocês, mãe? Ah, não sei, não sei, não sei. Eu tô confusa. Mami, eu tô muito confusa. Eu nunca suspeitei de você, mas agora tá uma desculpa muito... O que é isso? Não sei. Os passarinhos. Você não tá ouvindo? Escuta direito. Uma risada. É verdade. Tá vindo dali. Calma, vou olhar, vou olhar. Meu Deus. É um bug, mas ele tá diferente. Que isso? Falei. Falei que não sou eu. Mami, mas o que que tá acontecendo com o bug? E aí? Falei. 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 Quem é o bug? Eu? Você? Eu? Você? Eu? Você? Eu não. Ou vocês? Como assim, gente? Eu voltarei em breve Aguarde Eu voltarei em breve Eu voltarei em breve